Música Representantes do transporte escolar de São José estiveram reunidos com os vereadores no último dia 14 de março. Na reunião foram apontadas as dificuldades da categoria, entre elas a necessidade de concessão de novos alvarás. Nós estamos com quase 400 transportadores na cidade e ainda nós estamos vendo uma demanda reprimida, ou seja, nós temos muitas crianças que não estão tendo certa condução, não estão tendo esse transporte para as escolas e isso está fazendo com que nós tenhamos uma reunião, tivemos uma reunião há poucos momentos com o secretário de transportes, com o prefeito municipal e vamos continuar debatendo aqui na Câmara Municipal com os vereadores para acharmos o melhor caminho e encontrarmos uma solução que venha por fim a esse momento até um pouco conflitante entre os dois segmentos daqueles que não tem o alvará e daqueles que tem o alvará de funcionamento. Atualmente o serviço é realizado por 361 motoristas que possuem licença para o transporte de estudantes. O problema já vem se arrastando ao longo dos anos e agora explodiu. Por quê? Porque os condutores credenciados do particular migraram para a Secretaria de Educação, a convite da própria Secretaria de Educação. Então ficou-se algumas lacunas vagas no particular, mas são pontuais, são casos pontuais. E agora nós estamos aí com um grupo de condutores que não tem o alvará, que já estão trabalhando, atendendo as famílias e assim, do ponto de vista do condutor credenciado, o mais importante são os alunos. Quem ainda não possui o alvará defende uma solução rápida para o impasse. O problema se agravou após a apreensão de pelo menos quatro vans pela Polícia Militar. A minha van está apreendida, a minha van está presa, foi presa na terça-feira, a gente ainda não conseguiu soltar, está a minha e está de mais três, sendo uma legalizada, não sei qual o problema que deu lá e o dela também foi presa. Então a minha van está presa nesse momento. Eu já participei de cinco sorteios, porque para conseguir o alvará é por sorteio, eu já participei de cinco. E infelizmente ainda não fui contemplada. Na Câmara, vereadores defendem soluções emergenciais. Então nesse momento, eu acho que o melhor caminho é criarmos o alvará provisório, aquele que vai atender nesse momento emergencialmente cada região e consequentemente depois disso, você pode ter um tempo tranquilo e com calma poder preparar, obviamente, esse projeto que vai atender consequentemente toda a população dos Estados Campos. Os parlamentares analisam ainda o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Mota, do DEM, que prevê a liberação de novos alvarás pela Secretaria de Transportes. O meu projeto de lei, ele prevê o credenciamento de mais ou menos em torno de 100 alvarás novos. Isso faz com que o transporte fique mais aberto, mais disponível para as pessoas que realmente estão trabalhando e não têm o alvará. A única preocupação que nós temos é que nem sempre esses que estão hoje fazendo o transporte de forma sem alvará vão ganhar na hora do sorteio. E essa preocupação é uma coisa que a gente tem, porque primeiro, nós não queremos sucatear o sistema. A fiscalização do sistema é outra preocupação. Então essa demanda, se não for muito bem fiscalizada, daqui a um ano nós vamos ter o mesmo problema novamente. Então, primeiro, é colocar mais gente na rua, fiscalizar, acompanhar a qualidade dos veículos, acompanhar se o serviço está sendo prestado de qualidade, se ele é credenciado, se ele tem o alvará. Porque nós vamos ter eternamente o mesmo problema. Esse ano são 80, o ano que vem serão mais 100, depois do outro mais 100, e não melhora nunca a qualidade do serviço. É isso que nós precisamos melhorar. Os vereadores aguardam o estudo da Prefeitura sobre a atual demanda do setor para votar o projeto. E aí